O time do Autos está unido e de volta aos treinos. O atual campeão piauiense está na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D e vai ter pela frente o Rio Branco do Acre, que está trazendo na bagagem a melhor campanha do grupo A3. Nós temos que respeitar o que ele conquistou, mas nós não sabemos os adversários que eles enfrentaram. Nós enfrentamos adversários difíceis, então nós temos que encará-los com seriedade e profissionalismo para que a gente possa buscar o nosso objetivo. Acho que nós não podemos tirar o nosso foco, que nós sempre tivemos principalmente buscando as classificações. Hoje nós estamos num mata-mata que só um pode passar, então nós temos que ir dentro de casa buscar o nosso resultado e depois a gente vai ver a maneira de jogar lá no Acre. No último jogo da fase classificatória, o Jacaré goleou Tocantins por 4 a 0. O ataque estava afinado e contra o Rio Branco, os atacantes do Autos querem manter a média de gols, mas sabem que terão pela frente um jogo difícil contra a equipe do Rio Branco. Se a gente conseguir fazer os gols que a gente vem construindo nas ocasiões, dá sempre uma tranquilidade maior. Mas a gente não pode nem nos colocar nenhum tipo de pressão extra. Acho que a gente tem que continuar tranquilo, concentrado, acho que quando você está concentrado, esse seu nível de concentração lhe ajuda bastante, você ter um rendimento muito melhor. Essa segunda fase aí é praticamente diferente, a gente não pode errar, o tanto que a gente errou na primeira fase, então tem muita atenção essa semana, foco no trabalho, muita concentração para que a gente faça uma grande semana e chegue no sábado a gente consiga fazer mais um grande jogo diante do nosso torcedor e consiga uma vitória que vai ser muito importante para o confronto. Na defesa também há uma preocupação com o ataque acreano, mas se depender do experiente goleiro Dida, o paredão vai estar fechado no próximo sábado. Eu tive o prazer de jogar contra o Rio Branco, na época que eu joguei lá no Acre, a gente sabe dos jogadores que tem lá, mas a gente está focado, está trabalhando, sabemos da responsabilidade e tenho certeza que no sábado aqui a gente vai fazer um bom resultado. Foram seis jogos realizados na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, sendo três vitórias, duas derrotas e um empate. Para a próxima fase e jogando dentro de casa contra a equipe do Rio Branco, o técnico Paulinho Kobayashi deixou bem claro que erros não poderão mais acontecer. Nos últimos três jogos nós não tínhamos feito bons jogos, mas conseguimos recuperar, conseguimos a classificação, agora não pode ter erro. Agora nós temos que trabalhar para que a gente possa conseguir o objetivo já dentro de casa e depois a gente buscar a classificação fora. Eu acho que o erro agora é mínimo possível porque não dá tempo de tentar recuperar depois. Jogar dentro de casa pode ser o diferencial também? É, com certeza, dinheiro da torcida, a torcida tem que nos apoiar, tem que estar junto, o próximo, principalmente aqui que é muito próximo, então nós contamos com o apoio do torcedor porque ele é uma peça fundamental para o incentivo dos atletas. Até o jogo do próximo sábado contra a equipe do Rio Branco pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Altos segue assim, treinando dentro do estádio Filipão e esperando por um jogo difícil, um jogo que possa dar tranquilidade no jogo da volta lá no Acre.